O elemento é terra e os meus pés pisam por onde o caminho diz. É terra que fortalece o emaranhado da raia. Lavor, país de um povo matriz, meu povo é matriz. Lavor, país de um povo 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 matriz. O chão bateu no mar de lé, lembra vermelho caminho Paro na beira do rio, avistando pedras cristais Passado trocando as penas, anavando a filmagem E soa mais no mundo, a que vem com os solares Pelo guardando, cuidando as mágoas Trocando as penas, ouve as folhas balançadas Caio no pé de um garoto Sei que você tá bebendo um pouco d'água do rio Arco espelhado, operando da capa, soltando a mistério No mar, no bar, no portão A chuva recando as boas do zé Sonhou com as pazes crescendo no vento Seu calor fechado no vento Saindo da mata, pulando de novo 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 Música Que manjá, que manjá Dona das malas, vem minhas mágoas Ouvi o meu mundo, vem que manjá Que manjá, que manjá Dona das malas, vem minhas mágoas Ouvi o meu canto, vem que manjá E anjá toda de branco Derramou olhando o ar As conchas que estão na areia caíram do seu colar Que manjá tem um chinelo De coral branco e rosado E o angústio ali das nuvens Sobre os seios amarrado E o angústio ali das nuvens Sobre os seios amarrado Aquele que não tem alma Não a sente, não a vê Pelas praias da maia Nas danças do candomblé Puxando a rede das algas Para fazê-las bailar Seguindo as corpos do corpo da deusa do mar Ela é alvo e transparente Como a brisa da manhã Ela é alvo e transparente Como a brisa da manhã Eu juro que eu serei na ponta de tabulão Eu juro que eu serei na ponta de tabulão E monjá E monjá Van das águas Ver minhas águas Ouvi o meu canto Venha e monjá Bom, para esse show Nós pensamos em diversificar muito O tipo de repertório Porque nosso estado, eu acho que é um estado bem diverso Em relação a timbres e a ritmos Se é assim que eu posso dizer Então a gente passeia desde o canto lírico Passeando pela música instrumental Pelo coco, pelo maracatu Que eu acho que é uma característica bem marcante Aqui do Nordeste Passeando pela música 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 nosso processo de ensaios e de arranjos, que a gente está vivendo realmente um momento atípico e foi bastante interessante porque a gente já se encontrou, primeiramente a gente teve a reunião, tudo muito virtual, tudo somente virtual, na verdade, e a gente foi escolhendo as compositoras, escolhendo esse repertório, e o interessante é que no virtual a gente não tem como tocar simultaneamente, então a gente ia escutando a música, uma tinha uma ideia, gravava uma base, mandava, e a gente gravava por cima, como se fosse uma gravação de estúdio, mas assim, com a ideia de desenvolver as ideias em cima do que a outra fez, e muitas vezes a gente acabava refazendo o que a gente tinha enviado, porque rolou aquela outra ideia daquela outra pessoa em cima do que você já tinha feito, enfim, foi uma situação bastante desafiadora, uma situação nova, mas funcionou, a gente ficou bem feliz com o resultado, e quando a gente se encontrou aqui para ensaiar, foi realmente especial estar no palco depois de tanto tempo sem tocar junto, e ver também que esse formato, a gente com bastante criatividade, a gente pode continuar seguindo em frente, continuar produzindo. Música 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 Música